A exposição A Invenção do Selvagem em Paris mostra como o sistema colonial usou e abusou de povos do mundo inteiro. São histórias de homens, mulheres e crianças, exibidos publicamente como coisas bizarras ou monstruosas. O ex-jogador de futebol francês Lilian Touram é um dos comissários da exposição. É importante ter a coragem de perceber que todos nós temos preconceitos e que todos esses preconceitos têm uma história. Também é importante explicar de que forma o racismo científico, presente na obra de Cuvier, Linné e Gobineau, que escreveu o livro A Desigualdade das Raças, foi introduzido ao público em geral. A exibição pública de pessoas consideradas estranhas tem uma longa história, mas o fenómeno expandiu-se consideravelmente no século XIX. Estima-se que entre 1810 e 1958, 1.500 milhões de espectadores tenham visto os chamados selvagens em feiras, circos ou exposições. Os visitantes podiam ver, no Jardim de Aclimatação, em Paris, pessoas da Ásia, da América, de África e da Oceania, que eram expostas atrás de grades e apresentadas como selvagens. Milhões de pessoas viram a exposição e ficaram convencidas de ter visto o selvagem. O que é triste é que sofremos ainda hoje as consequências dessa história. Sarty, a chamada Vénus Negra, foi uma das vítimas do sistema no início do século XIX. A mostra exibe 600 objetos que serviram para demonstrar a superioridade de uns face a todos os outros. A certa altura, as exposições humanas tornam-se um fenómeno de massas. Os organizadores exibiam as pessoas, mas sempre atrás das grades. Certa forma, reforçava-se a ideia de distância entre esse espécimen e o resto da população. Os visitantes ficavam a pensar que havia duas categorias de pessoas, uma superior e outra inferior. A exposição pode ser visitada em Paris, no Museu das Artes Tribais, até 3 de junho.